Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ olhando o seu cabelo diferente Tá parecendo um ateu cachimbo Você sabe que remando eu sou ouro Que foi perdido achado no garimpo Você é fraco, mano, tá ligado? É teletom, mas agora é de tupimbo Olha sua roupa toda falsificada Acho que você perdeu e prestar o mendigo Não precisa minha roupa por causa disso Não fica aqui de milha Eu ganhei roupa da minha avó que tá em cima E hoje eu tô aqui no dia Cadê o seu penteco tido? Mostrando que na batalha não fica real Quando tua família morrer por você Aí você fala que tu é animal Eu sou animal Vou ser humano, mano, na moral Fazendo rima, mano, tá ligado? Vou te esculachar na roda, cultural Quer falar de boa que ela te derroupa? Mas eu sei que tu não é direito homem Da sua volta, a gente na roupa Eu como ela, igual a impurena Ela quer falar logo de defunto Batendo de frente comigo Sendo que na batalha eu fico puto E na batalha tá dentro garimpo Quer falar que tu é ouro? E na batalha não fica aqui de monte Você é ouro dentro do garimpo Eu sou rico, por isso que me chamo de braço Você é rico, graças a Deus De saúde, mano, eu peço paz Até porque, mas cê sabe, mano Tá ligado que eu falo que tu é sagaz Ele sabe que ele fala, mano Que tem ouro Que ele veio do garimpo Sabe aquele ditado, eu te caio Que nós lhe sujo e acorda limpo Eu como sujo e acordo limpo Montando que tem o conceito Tumbo sujo do trabalho e acordo limpo Por causa que eu tenho o maior respeito E na batalha, não se achar que consegue Ficar por aqui, não é mal Você fica puto agora Por causa que na batalha tu só precisa Tá ligado? Vem comigo, mano Que agora não arrima prova um verdadeiro O que te mano deixa limpo Não é dinheiro Nem respeito, é chuveiro Legalizando, tá ligado Que eu tô improvisando Tipo a realça desse cabelo Passo a mão pro olho, sai voando Mano, eu tô matando minha conduta Vai ter no difete contigo aqui Tô matando agora minha conduta Meu cabelo é raiz, por isso eu tô aqui Vai ter no difete contigo, mas é uma verdade Por isso que todo mundo fica logo na embrada Abate a sua cabeça por causa que eu tô no MC Você tá alorrando tua família em casa Primeiro round, tamo aquecendo barulho Para quem gostou mais da rima do TKO Barulho para o PH Barulho e mão pro alto para o PH Barulho e mão pro alto para o TKO 1x0 PH Virou o banheiro É o ex, é o ex Levanta daí, parando Puxa o grito Puxa o grito, puxa o grito Puxa o grito, puxa o grito Essa roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? SONTRE! Essa roda cultural Vai batalhar do tanque O que vocês querem ver? SONTRE! Eles querem bater a gente logo com os outros Por isso que fica aqui normal Você tá logo com nada de mim E na batalha tu vai passar mal Por isso que na batalha Você é Jack que fica aqui no luta Você é Jack no ranc Você é tão foda, abaixa a cabeça e tem a combina Tá ligado mano, tá ligado, vem comigo, conversador, tu tá fudido Até porque você é tropa mulher, acho que tipo é fudido com bandido Mas na verdade cê sabe quem tá olhando, a batalha é o perigo Passo mal, passo na batalha, passo de paz e você fica fudido Ele quer falar que eu fico fudido, sendo que na batalha eu fico em brasa Fico fudido, fico sem emprego, mas na batalha eu boto a tua cara Na chão, isso não fica na batalha Você é essa quem tá aqui, botou a tacada no chão Por causa do que na batalha foi me turnar MC Vem comigo, mano, na verdade que agora eu olho no nariz dele Imagina se ela não encatarro, mas eu boto a minha batalha na cara Sua cara só bota atrás do máximo de cigarro Sem neurose, vai me levando maroto e rita Vem comigo, maroto é fudido, parece até o jovem lá do tiquetista Você não dá maroto de cigarro, isso é foda, por isso fica o momento Ele gosta de fumar, tá se matando logo solto e ainda por tempo, por tempo Eles querem falar que eu tô de volta, por isso fica aqui Depois do tempo seu fumo vai tá cheio de preto E na batalha tu quer evoluir? Na verdade, mano, te conto um segredo Tô fumando e o meu pulmão já tá preto Mas agora você sabe, mano, porque como eu, o pulmão vem do gueto Mas agora eu vou te contar a história Hip hop é do preto e eu só tô Eu tô provando que até o meu pulmão é preto Do hip hop tudo é roubo Mano, você ficou puto pra caramba, mostrando que na batalha você fica, não acabou Você fica batendo de frente logo aqui comigo, não sendo que na batalha eu tô te cagando, não sei caô Você acha que ainda fica imbada, batendo de frente contigo, você acha que acabou Abaixa sua cabeça por causa que eu tô em cadeia e na batalha eu tô te cagando, não sei caô Não sei caô, não sei caô, não sei caô, eu tô te cagando, não sei caô, mas eu sou Eu não sei caô, pode mudar um pulgo, não parece um papaião no alto, mas o cagudo O bagulhador do futebol é o traigado, mas você é fraco, volta outro dia, porque eu acabei A gente vai te amassando improvisado Barulho para quem gostou mais do Arrimadão e se tenta Barulho para a PH Barulho mão pro alto para a PH Barulho mão pro alto para a PKO PH classificado para a próxima